Gente, queria tocar pra vocês uma palhinha aqui de uma música, de uma canção Chama Lua Nova, que a gente gravou no disco Terra, tá lá na íntegra Na íntegra, lá no YouTube Essa música teve uma participação especial do João Arruda Ele era ainda jovencito, esse disco foi gravado em 2006 Só uma palhinha aqui Lua Nova Trouxe um novo amor Lua Nova Nós queremos crescer com você Queremos crescer com você Queremos crescer com você Há no interior do meu sertão Mora um rio Que deságua nas águas da dor desse rio Para o mar Para o lago Amor Lua Nova 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 Lua Nova